Fala aí pessoal, seja bem-vindo ao canal MS Drone Hoje estamos aqui na beira da praia, na praia de Guaxindiba Uma praia aqui da nossa região de São Francisco, interior do estado do Rio de Janeiro Podemos ver aí que tem um pessoal já jogando, batendo uma bolinha de costume Um altinho, que é uma conhecida aqui Pedir a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, compartilhe Também deixe um comentário aí, alguma sugestão, alguma ideia de vídeo Sejam bem-vindos a todos, todos serão muito bem-vindos Qualquer comentário aí, sugestão, elogio, crítica, fique à vontade Então agora estamos passando aqui, finalzinho de tarde Passando aqui pela praia, pela orla, podemos ver que tem bastante gente aqui Aqui está na região central, nos casuarenos ali, podemos ver o palco onde acontecem os shows As programações da prefeitura Então, passando aqui um pouco pela praia, daqui a pouco a gente vai dar uma volta ali no centro Próximo à igreja católica Vamos lá, vamos dar essa volta aqui para o Joachim Diba Primeiro vídeo do canal aqui em Joachim Diba Já esperemos outros Estamos aí Pessoal jogando seu futebolzinho de lei Outros aproveitando a água quente Dando aquele mergulho Vamos lá Vamos sobrevoar aqui, agora vamos sentindo ao campo do fim Continuando pela beira da praia Vamos nessa Sempre com cautela, sempre fazendo um voo seguro Agora nós vamos subir um pouco aqui Para mostrar também a Praça dos Pescadores Que fica aqui em Joachim Diba Agora no verão onde está rolando o luau dos comerciantes Então está aí a Praça dos Pescadores Também dá para ver que o Joachim Diba é uma parte O Joachim Diba é bem extenso Estamos vendo aí uma parte Aí logo embaixo a Praça dos Pescadores Tem umas rampas de skate para as criançadas Passou um urubu aqui perto E essa daí É um pouco da orla da Praia de Joachim Diba Que é bastante extensa Eu queria muito poder mostrar de ponta a ponta Mas está vindo um temporal E não posso voar muito longe Nem que em qualquer momento eu tenho que Trazer o drone para perto e pousá-lo E chuva, vento Não dá certo com tecnologia Então vamos fazer uma volta aqui Vamos retornar aqui Por cima das árvores As casuarinas E daqui a pouquinho vamos ir no centro um pouquinho Podemos ver lá no horizonte como está o tempo O tempo está bem fechado Mas ainda está calor Muita chuva está por vir Então agora tivemos um pequeno probleminha na imagem Mas retornamos Tem uma galera ali embaixo na areia O pessoal enrolando o kitesurf Estava fazendo a prática do kitesurf Mais uma galera jogando bola O pessoal tudo sentado ali embaixo da árvore Aproveitando um pouco Podemos ver que tem bastante gente Hoje não tem programação da prefeitura Não tem show Então o palco está vazio Mas a galera está aqui Que normalmente sempre acontecem os encontros Pessoal da galera que gosta de aproveitar um pouco Nas casuarinas Então vamos lá Temos sentido um pouco ao centro de Guaxindiba Aqui está a igreja Nossa Senhora dos Navegantes Inclusive teve Bem recente a festa Procissão marítima De costume Então agora podemos ver aí Onde está acontecendo as programações de verão Na praia de Guaxindiba Onde está vazio A igreja Nossa Senhora dos Navegantes Logo do lado tem um parquinho Alegria da criançada É o parquinho Daqui a pouquinho vai estar rufando Agora está cedo Começando a montar Essa é a avenida Guaxindiba Quem conhece Esse parquinho amarelo É a pílula doce Então vamos lá Está começando a querer chover Então sempre tem que ficar aqui esperto Por dentro aqui Próximo Caso venha chuva Rapidamente venha e Traga o drone Trazer em segurança Tanto para o drone Também quanto para as pessoas Que a gente sempre está por cima ali Temos que Sempre Fazer um voo seguro Voo Totalmente seguro Para o equipamento Também para as pessoas Agora vamos sentir o Dalmar novamente Não posso explorar muito Bem próximo aí Da Caso Arena Vamos ver A galera ali ainda Caminhando Dar um abraço para o inscrito Que estava aí Agora o nome fugiu Em breve No próximo vídeo Vamos mandar um abraço Para ele Inclusive eu acabei Fragrando ele Caminhando Ele reconheceu o drone Ele logo em seguida Veio aqui no Instagram E conferiu A imagem dele Caminhando com a sua namorada Forte abraço Amigo O nome agora fugiu Mas no próximo Com certeza Vamos mandar um abraço Para você Está ligadinho Lá no Rio de Janeiro Se não me engano Então aí o pessoal Fazendo sua caminhada Fazendo seu futebolzinho Outros aproveitam Para ficar sentado Na areia Pegando uma brisa Isso daí E a você Que não é inscrito No nosso canal Se inscreve Deixa o like Que você chegou Até aqui agora Comenta alguma coisa Lá Alguma dica Alguma informação Alguma crítica Construtiva Fique à vontade E também Pedir para você Deixar o like Deixa o like Que é bastante importante Vamos ali no meio Água ali Dois camaradas ali Aproveitando essa água Hoje não está Das melhores Depende muito do vento Da maré Mas O portão tinha se refrescado O calor E isso O nosso litoral aqui É belo Tem parte de paisagem Água quente Aquela água É gelada Tem que ver que a água Está muito bonita Mas tem que ver que a água Está me abarrendo Mas galera Forte abraço a todos Peço você Mais uma vez Se inscreve no nosso canal Deixa o like Também lá no Instagram Arroba MS Drones SF Valeu Forte abraço E aí E aí Amém.